A paróquia de Santa Tereza, localizada no centro de Caracas, ficou cheia de fiéis. Eles celebraram a quarta-feira santa. Muitos estavam vestidos com roupas roxas e foram à igreja de joelhos para pagar penitência e pedir bênçãos para o Nazareno de São Pablo. Para alguns devotos, a crise na Venezuela foi o principal motivo para a oração. Como está a situação, imaginei que poderia vir ao Nazareno para ver se ele nos ajuda. Este ano, pedi saúde a todos os venezuelanos e que os problemas sejam resolvidos. O importante é ter fé e rezar. A crise econômica e a crescente insegurança são os principais problemas que afetam os venezuelanos. Por isso, mesmo em uma das datas mais importantes do calendário religioso à Páscoa, eles não esquecem as dificuldades enfrentadas diariamente. Depois da celebração, os fiéis carregaram a imagem de Jesus Cristo pelas ruas da cidade. A procissão reuniu uma multidão de devotos.